Cafézinho, meu Deus do céu, para cafézinho. Pelourinho, pelourinho. Falei para um cara, assim, veio em cima de mim. Ele não vendeu não sei o quê. Falei, rapaz, como é que é? Falei, eu tô legal, e você? Falei, tá bem. Falei, rapaz, vem comprar um pirimbol aqui. Falei, o que você veio fazer aqui, veio fazer o show? Falei, não, eu vim pegar o endereço do Mercado Modelo, vou passar bem longe. Você viu? Viu, hein? Tem serviço? Pode, pode. É uma história da Calib, ah, vamos compre essa Calib, e o cara contou uma história, meu irmão, terrível, que tem um menino que vai pegar uma cabaça no mato, tem outro que faz pintura, tudo pra vender por cem reais da Eva. Tem outro menino que vai atrás do pneu, eu falei, eu não tenho isso. Ele falou assim, rapaz, o senhor Roberto vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, cara, eu não quero aprender a tocar esse instrumento. Eu falei, o negócio tá bom. Esse negócio de vocês, negros, negócio de África, no seu sorrinho, cara, minha tribo. Todo mundo vai correr de medo. Durante eu vou tocar de instrumento. Mas não pare. Eu vou largar aqui, eu vou pegar a caixinha aqui. Fala o que você quiser. Tá bom. Tá bom.